Meu nome é Francisco Souto Neto. Eu nasci em Presidente Verseslau, São Paulo, no dia 2 de setembro de 1943. Sou filho de Arari Souto e Dona Edith Barbosa Souto, meu pai jornalista e radialista. Eu me lembro de que tem vários detalhes interessantes da minha infância para contar. Na minha infância, eu nasci em Presidente Verseslau, como disse, e passei a infância em Ponta Grossa, para onde nós fomos, quando eu tinha a idade de 5 anos. Estudei lá primeiro e segundo anos do primário. Nesse ínterim, o meu pai era diretor de redação do Jornal do Paraná, um importante jornal diário naquela cidade, na Princesa dos Campos. Depois, no ano de 1953, nós fomos a Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, a convite de uma irmã, de uma irmã não, a convite de um primo da minha mãe, que ia fundar um jornal em Campo Grande. Então, o Wilson Barbosa Martins, meu pai fez esse trabalho, fundou o jornal, e o Wilson Barbosa Martins, dois anos depois disso, ele se tornou prefeito de Campo Grande, depois foi eleito deputado estadual, depois foi deputado federal, mais tarde, senador da República e, finalmente, governador de Mato Grosso do Sul. Isso depois da divisão do Estado, que era o Mato Grosso Uno. Depois dessa época, nós ainda passamos um ano em Presidente Wenceslau, minha terra natal. E de lá, nós nos transferimos novamente para Ponta Grossa. Então, em Ponta Grossa, foi o tempo de eu fazer meu curso ginásial completo, eram os quatro anos do ginásio. Eu tenho umas lembranças curiosas do tempo da escola, porque eu estudei no ginásio Ponta Grossense. Tive excelentes professores, muito inteligentes, que eram motivadores para as matérias, mas tive uma professora de matemática que eu vou relatar só pela curiosidade da época, porque o ano era ainda em meados da década de 50, e as questões de didática hoje seriam duvidosas. Então, a professora de matemática chamava um aluno ao quadro para determinados exercícios. O aluno fazia o exercício e, se ele errasse, geralmente, ele recebia, como punição pelo erro, um croque. Nós chamávamos de croque em Ponta Grossa, é o cascudo. E, se ela estivesse de mau humor, ela pegava o livro de chamada, ou se o erro fosse muito grave, era um livro de chamada alto, largo, de capa dura, então ela fazia a cabeça do aluno. Era normal a época, porque naquele tempo, os alunos podiam apanhar até de professores. Eu, por sorte, tive pais maravilhosos, porque o meu pai e minha mãe nunca me deram um tapa, nunca recebi um puxão de orelha e nem um beliscão. Era a ocasião em que as crianças, as criancinhas que iam brincar em casa, às vezes apareciam com o braço cheio de sinaizinhos roxos de beliscões. E, depois desse tempo, bem, mas antes de chegarmos à universidade, eu tive uma experiência muito interessante com o jornalismo em Ponta Grossa. Nós morávamos na rua Augusto Ribas, parte mais alta da cidade, distante, assim, um quarteirão da Praça da Catedral, entre a rua 15 de novembro e a rua Marechal Deodoro. Eu ficava na janela, às vezes, em casa, olhando o movimento do cinema, porque o cine-ópera, cine e edifício-ópera, edifício-ópera com cinco andares, era o edifício mais alto da cidade. E um dos dois únicos com elevador. O outro edifício era o edifício Santana, na mesma 15 de novembro, com elevador. O que era uma tentação para os meninos brincarem, né? Então, sempre havia um guardião lá que não deixava que ficássemos subindo e descendo pelo prazer de usar um elevador. Mas eu ficava olhando a sessão de cinema, A entrada, o sinal de entrada, de início da sessão, era a música Mambo Jambo. E a saída da sessão era Meu Coração Tolo. Eram os dois lados de um disco, digo, de um disco de 78 rotações daquele tempo. O meu pai era muito amigo, meus pais, ambos os pais, amigos liberais, bondosos. E meu pai me estimulava a ir ao cinema. Eu gostava demais. Então, meu pai dizia o seguinte, se você for sozinho, você paga o ingresso com o seu dinheiro, da sua mesada, né? Agora, se você for comigo, você não gasta o seu dinheiro, eu pago. Com isso, então, eu ia várias vezes por semana ao cinema. E os filmes das décadas de 50, então, eu tenho catalogados na lembrança. Bem, naquela época, havia um jornal que era tão lindo quanto o outro jornal. Eram dois jornais de Ponta Grossa, Diário dos Campos e Jornal da Manhã. E o Jornal da Manhã, ele, aos domingos, ele aumentava a circulação por causa da coluna social que era veiculada nesse jornal. Essa coluna social, era o tempo áureo das colunas sociais. No Rio de Janeiro, São Paulo, era Ibrahim Suede. E em Curitiba começava a Dino Almeida. E lá, então, quem assinava a cortina de seda era Fadlo Awak. Que era um heterônimo do professor Bastico, Sebastião Nascimento, filho. Era um senhor de famílias tradicionais de lá, uma pessoa interessantíssima. E, afinal, todo mundo lia. Pelo menos na minha lembrança de menino, todo mundo lia a cortina de seda. Houve um momento em que Fadlo Awak se cansou de escrever. E disse o seguinte, que a partir do domingo seguinte, do próximo domingo, a coluna estaria assinada por uma colunista. Não era comum mulheres escrevendo em colunas, ou mesmo em jornal. Então, no domingo seguinte, estava lá a coluna assinada por Belinda. O Fadlo Awak, o professor Bastico, tinha um estilo elegante, discreto, para escrever e contar as novidades da sociedade. Belinda já veio com um estilo totalmente novo. Ela era um pouco provocativa, às vezes até irritava algumas pessoas, ela podia fazer algumas críticas. E eu sempre tinha tido vontade de escrever jornal, porque meu pai, afinal, tinha sido diretor do jornal. Era o mesmo jornal do Paraná que foi comprado, as máquinas foram compradas pelo Jornal da Manhã. E o título do Jornal do Paraná, que era o jornal que meu pai era diretor, foi comprado pela Folha de Londrina, que pretendia lançar aqui em Curitiba um jornal com esse nome. Porém, isso não aconteceu, mas ela incorporou o nome no próprio título. Então, hoje é Folha de Londrina, Jornal do Paraná. Bem, o meu pai, então, tinha dito que não, que eu esperasse mais um pouco. Eu era um menino de 13 anos, para que quando eu tivesse mais domínio da língua portuguesa, eu poderia escrever para os jornais e tudo. Eu, então, resolvi uma... foi uma decisão atrevida, porque eu disse assim, eu vou escrever para a Belinda e vou propor colaboração. Então, mandei, fiz uma carta, fiz datilografada, dizendo que eu era leitor, que eu gostava da coluna, e que se ela quisesse um colaborador, eu já passava algumas notícias. E escrevi uma porção de notícias. Embora eu fosse um garoto, se eu passasse pela sala de casa, o meu irmão mais velho, 13 anos mais velho, minha irmã, 5 anos mais velha, que eram jovens, né? Então, lá, conversando, contando as novidades que aconteciam, e se fosse um fato mais sério, coisa mais interessante, ligada à cultura, ou o que fosse, eu ouvi um pouco a conversa das amigas da minha mãe. Pois, para minha surpresa, no domingo seguinte, saiu na coluna, curtindo de seda, recebi, Belinda escrevendo, recebi uma carta de quem se assina Mr. X, e aceito a sua colaboração, e colocou as minhas colaborações no jornal. E eu fiquei, mas eu mantive segredo, porque eu fiz isso escondido do meu pai, e ninguém sabia. Eu me lembro claramente que o meu irmão, ele abriu o jornal, no domingo, e falou à minha irmã, veja só, agora tem um Mr. X escrevendo na coluna da Belinda. E eu quieto, eu senti até um gelo no peito, mas fiquei quieto. Bem, isso durou algumas semanas, alguns meses, não chegou a meses, foi há algum tempo, até que Belinda me mandou um recado pela própria coluna, dizendo, Mr. X, eu vou continuar aceitando as suas colaborações desde que você revele para mim a sua identidade, para mim, sem embargo, ela escreveu. Ou seja, que escrevesse contando, né? Eu pensei, se eu for contar a Belinda quem eu sou, que sou um garoto, daí eu já estava com 14 anos, ela não vai aceitar mais mim, então eu não vou contar. E escrevi a ela, meu nome começa com F, de Francisco. Não disse de Francisco, meu nome começa com F. Mas, papapá, ela me respondeu que não, que ela não aceitava, que eu estava dispensado desde então. Só então eu contei a história para o meu pai lá em casa, todos se surpreenderam, meu irmão, principalmente que era 10 anos mais velho, ele levou uma surpresa. E a identidade de Belinda, eu descobri, casualmente, muitos anos depois. Foi por acaso, descobri por um filho dela, só que não era ela, era ele. Era um senhor que continuou escrevendo, mas eu não vou dizer quem, porque o segredo é mantido, eu acho curioso, eu acho interessante que isso seja mantido. Até o dia que os filhos digam, não, vamos revelar isso, mas é que as pessoas também já se passaram tantos anos que quase todos os jornais estão mais aí, né? Enfim, essa foi a primeira experiência que eu tive com o jornalismo. E os anos foram passando, eu escrevia às vezes, até poesias, o jornal publicava, até uma carta também, fazendo uma crítica, um problema que houve, publicaram em primeira página. Então, fui me sentindo animado, estimulado pelo jornalismo. Mas, no ano de 61, eu estava com 17 anos, meu pai começou a adoecer. E em 62, ele ficou com a saúde muito abalada, teve que fazer uma cirurgia, foi levado a São Paulo, foi feito a cirurgia pelos médicos, eu me lembro, era o professor Mellig e o professor Louverso. Fizeram cirurgia, encontraram câncer e fecharam, porque estava muito avançado. E o meu pai faleceu em 63. Tudo mudou. Então, a partir daí, porque o meu pai nunca foi rico. O papai era, nós éramos classe média. Apesar de que, sempre moramos em casas alugadas, porque o meu pai alugava o que ele podia pagar, mas de boas casas, eram muito bonitas, bem decoradas. Mas, com isso, então, nós tivemos uma mudança grande. Então, algumas pessoas que sabem dos ancestrais do meu pai, até sentei certa curiosidade, mas como? O seu pai era bisneto de um dos homens mais ricos do Brasil. Então, essa história, que eu poderia ter contado no comecinho desse depoimento, mas eu vou contar agora, porque é interessante voltarmos um pouquinho, um pouquinho, nem tanto, 200 anos, mais de 200 anos, para lembrarmos, para que eu possa me lembrar de alguns detalhes dos meus ancestrais. O meu, o meu viajava, fazia uma viagem, atravessia sozinhos, a bordo de navios precários, daquele tempo, era um misto de passageiros e cargueiros, e cargueiro, o navio, e saia da cidade do Porto com uma recomendação de uma pessoa importante de lá para um comerciante do Rio de Janeiro, capital do Império. Então, ele vinha, se apresentava, e começava a trabalhar, no caso do meu trisavô, como caixeiro, numa empresa de importação e exportação. Isso aos quais, ele estava aos 15, depois de 16 anos. Ele se desenvolveu tão bem que começou a receber ideias de clientes, principalmente britânicos, de que os negócios poderiam ser um pouco diferentes, ele poderia avançar mais nesse negócio. Tanto que ele acabou fechando, saindo dessa empresa, onde ele trabalhou muitos anos, e abriu o seu próprio negócio. Era uma empresa também parecida com essa de importação e exportação. Mas o detalhe interessante é que ele foi mudando essa empresa e foi transformando essa empresa numa casa bancária, num banco. Por esse motivo, muitos historiadores e escritores, tanto do século XIX quanto do século XX, contam que Antônio José Vissolto, depois Visconde de Souto, foi o primeiro banqueiro particular do Brasil. E ele teve tanto sucesso, o futuro Visconde de Souto, porque ele recebeu o título somente no ano de 1862, não do imperador Dom Pedro II, mas do rei Dom Luís I de Portugal, porque ele fazia muito sucesso como um grande banqueiro no Brasil. e a casa bancária era conhecida popularmente como Casa Souto. Eu e a uma prima que mora no estado de São Paulo, Lúcia Helena Souto Martini, nós fizemos um estudo e escrevemos a biografia do Visconde de Souto durante sete anos. Nós fomos, viajamos algumas vezes a Rio de Janeiro, fomos aos instituições que guardam a memória do país, a memória do império, como Arquivo Nacional, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Biblioteca Nacional mesmo, o Instituto, digo, a SPAM, a Sociedade, digo, SPAM, o Patrimônio Histórico Artístico Nacional e várias outras, e museus e tudo mais. E nós, então, e também através da internet, nós fomos pelos livros de Google verificando, descobrindo livros que não são encontrados e por ali nós encontramos livros que podem ser lidos inteiros, às vezes de algumas páginas, às vezes apenas alguns trechos de página. Nós fomos juntando um mosaico. O total de consultas foi de mais de 600 livros. Eu nunca vi uma bibliografia para uma biografia tão extensa. Também compramos livros através da estante virtual, que é uma instituição no Brasil, uma coisa extraordinária, porque a gente pode comprar, procura por um livro com tal assunto e todos os cebos do país estão unificados ali. A gente encontra... Eu comprei livros do século XIX por R$ 28,00, que em outros locais, em outros livreiros era pedido R$ 400,00. Então, eu fui formando uma biblioteca sobre o Visconde de Souto e minha prima também. Eu comprei mais de 100 livros e minha prima comprou uns 80. Nós, então, pudemos compreender o seguinte, que ele, o Visconde de Souto, ele foi presidente da Beneficência Portuguesa em uma dessas pestes horríveis que ocorriam no Rio de Janeiro e matavam, dizimavam grande parte da população. Eu não me lembro se era varíola ou febre amarela, mas acho que era varíola e ele foi fundador da Junta de Corretores do Rio de Janeiro, que deu origem à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, pode dizer que ele foi fundador da Bolsa de Valores e fez parte da primeira diretoria da Caixa Econômica Federal. Naquele tempo era Caixa Econômica e Monte de Socorro, Federal depois da República, mas a mesma instituição. e há histórias muito interessantes sobre essa questão da criação da Caixa Econômica que eu não vou contar aqui para não me estender. Isso pode ser encontrado na internet, em Visconde de Solto, Caixa Econômica e pronto. Vai encontrar toda a história que são coisas fantásticas. E o Visconde de Solto, apesar de muito, posso dizer até que era muito apreciado pela população, porque ele ajudava todo mundo, ele não tinha interesse político, nunca nenhum concorrer a cargos políticos, nada. Ele era simplesmente o banqueiro de Solto. E ele apoiava, sustentava orfanatos, hospitais, casas de saúde com o dinheiro dele. Então, aconteceu uma coisa, no dia 10 de setembro de 1864, o Visconde de Solto faliu. Isso, então, foi uma surpresa geral, não apenas para os cariocas, como para o Brasil, como para o exterior, porque foi tão grande a falência do Visconde de Solto que a notícia se espalhou pelo Brasil para Portugal. Foi mandada a bordo de um navio chamado Guiene. Lá chegando, foi transmitido para Londres pelo cabo submarino, chegou a Nova York, não sei quais eram os meios que usavam, e chegou, por incrível que pareça, nós temos até notícia da quebra do Solto na Austrália, que era um novíssimo continente. no Rio de Janeiro e no Brasil houve um verdadeiro furacão, porque, dois anos depois da quebra do Solto, ele foi declarado inocente, ele não teve culpa da falência. É uma história fascinante, que ainda é lida, ainda é comentada e estudada em faculdade de economia, ainda que um pouco superficialmente. Mas, conhecendo a fundo como a gente conhece, como eu e minha prima conhecemos, é uma coisa inenarrável. Então, eu nem vou continuar, porque iria muito longe. Quando ele ficou, ele faliu, nesse dia, ele entregou tudo, 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 até as alianças foram entregues. e ele ficou pobre até o fim da vida. O filho dele, o sexto filho, que era meu bisavô, já tinha se casado. Ele se casou com uma moça, minha bisavó, que era de Salles Oliveira e já era a família importante do meu bisavô. Tanto que um irmão da minha bisavó, que era Armando de Salles Oliveira, veio a ser governador do estado de São Paulo, tempo depois. e, então, quando meu avô nasceu, meu avô Francisco Souto Júnior, ele nasceu, como dizia a minha avó, nasceu em berço de ouro, eram pessoas abastadas. E ele se tornou engenheiro e geólogo. E dos estudos que ele fez, ele achou que encontraria petróleo na região de São Pedro, perto de Campinas, no estado de São Paulo. E começou a fazer prospecção. Naquele tempo, qualquer um podia fazer prospecção, foi antes da Petrobras. Então, era como nos Estados Unidos, se fizesse um buraco e encontrasse jorrasso e petróleo, era do dono do terreno. E ele, de fato, encontrou nafta em São Pedro. Quando encontrou, ele já tinha feito muitas prospecções. Monteiro Lobato, na época, também fazia o mesmo. ele mandou essa nafta para ser examinada em São Paulo. Foi constatado que era petróleo. E ele, então, aumentou essa prospecção. Tanto que... Só que ele não encontrou mais petróleo. Casualmente, ele encontrou um resíduo, uma coisa insignificante, não era um bolsão. Então, ele perdeu tudo, tudo nessa prospecção. E ficou pobre. Por isso que eu digo assim que meu pai nasceu de... Foi sempre classe média, nunca enriqueceu, porque também de jornalismo ninguém enriquece. E ainda, apenas fazendo um rápido retrospecto sobre o Visconde de Solto, eu gostaria de ler três pedacinhos de livro só para se ter uma ideia a respeito do que foi, do que era o conceito da Casa Solto. Veja só. isso aqui é escrito por Arturo Cevedo. Supor naquele tempo que o Solto quebrasse era o mesmo que acreditar na quebra do pão de açúcar. Agora, isso aqui é de Benedito Ribeiro. Até os papagaios repetiam nas varandas e cozinhas das casas grandes. O Solto quebrou, o Solto quebrou. Folclore. Mas isso aqui está descrito em vários idiomas e de autores inúmeros que escreveram sobre Visconde e principalmente sobre a quebra do Solto. Um trecho de Machado de Assis no livro Quincas Borba que é um livro universal não apenas nacional ele escreveu assim num certo momento do diálogo sobre cair eles pode cair tudo pode cair eu vi cair o banqueiro solto em 1864 e o próprio Machado de Assis que teve uma certa fixação no Visconde de Solto a quem conheceu quando era jovem era garoto ele conheceu o Visconde de Solto porque o Visconde de Solto tinha um zoológico e todos visitavam esse zoológico ele escreveu isto relatado por Luiz Viana Filho no livro A Vida de Machado de Assis então ele escreveu o seguinte naquele ano de 1864 casaram-se as princesas Dona Isabel e Dona Leopoldina houve a questão Christie a chuva de pedras a falência do solto a guerra do Paraguai a missão Saraiva a morte de Gonçalves Dias para que mais e autores que escreveram sobre o Visconde de Solto contam-se obviamente há centenas eu vou mencionar alguns nomes só pela curiosidade também José de Alencar Lima Barreto o já citado Machado de Assis Visconde de Mauá Barão do Rio Branco Afonso Arinos Rui Barbosa Pedro Calmon Manuel Bandeira Carlos Drummond de Andrade os poetas modernistas do Brasil escreveram sobre o solto Sérgio Buarque de Holanda e o nosso Wilson Martins quando o saudoso Wilson Martins ainda quando o Wilson Martins já estava doente eu saí de casa ia subindo o quarteirão e na metade do quarteirão há um urologista e o Wilson Martins ia ser descido de um carro especial numa cadeira de rodas e estava sendo levado ao portão e eu vi que era o Wilson e rapidamente disse Wilson como vai tudo bem e eu contei a ele naquele momento ali que eu tinha escrito com uma sobrinha digo com uma prima a biografia do o Visconde de Solto ele então me mandou um cartãozinho que eu tenho guardado até hoje me cumprimentando por estar trazendo de volta à luz o Visconde de Solto né bem vamos passar agora para lembranças mais da minha infância quero dizer a infância já está liquidada passemos portanto a fase em que meu pai falece e eu fico com minha mãe administrando as nossas vidas o meu irmão tinha se mudado com a esposa para Nova York para tentar a vida lá teve muito sucesso depois minha irmã tinha se casado recentemente com com esse rapaz que eles tiveram duas filhas maravilhosas e hoje tem as minhas sobrinhas sobrinhas netas e eu fiz o concurso para o Banco do Estado do Paraná e passei então foi como passei muito bem no concurso eu fui para a agência de Ponta Gross podia escolher a agência como eu lá morava é lá que nós tínhamos mudado para apartamento pequeno simples porque a pensão da minha mãe era reduzida a cada ano e eu como escriturário ganhava muito pouco era mais do que salário mínimo mas era pouco e minha mãe bordava fazia bordados para fora bordados maravilhosos o apelido dela era mãos de fada e com isso nós fomos levando a vida enquanto eu ficava esperando por uma oportunidade dentro da agência que nunca ia aparecer porque todos estavam esperando por essa oportunidade eram cargos já fechados já muitos anos claro eu continuava trabalhando não havia essa coisa muito de transferências e me preparava para um concurso que poderia ser concurso do Banco do Brasil ou do BADEP que era a menina dos olhos de todos os bancários poderia ser o Instituto Rio Branco que era carreira diplomática no Rio que eu pretendia também fazer o concurso ou o concurso interno do Banestado e a primeira coisa que ocorreu foi o BADEP eu fiz o exame do BADEP a primeira parte do exame na parte oral houve uma coisa curiosa eu estava sentado em frente ao meu examinador e ia muito bem respondendo todas as perguntas com segurança porque o que ele perguntava eu sabia então no momento ele fez assim cruzou os braços chegou aí perto de mim e me disse com voz mais baixa o que você acha dessas pessoas que estão desaparecendo porque o governo não me lembro se era Gasta Azumédici ou se era Costa e Silva era um desses eu não sabia de nada eu sabia da existência da censura e detestava isso pelas obras cinematográficas que chegavam mutiladas ao Brasil chegavam mutiladas não eram mutiladas aqui no Brasil então eu disse a ele assim eu pensei o que eu vou responder eu nem estou sabendo disso disse olha eu não sei eu não sei porque eu nunca soube disso agora se realmente está havendo eu acho que o que tem que acontecer que ia prevalecer é o estado de direito porque isso não pode e aí o resto da prova daí foi péssimo porque ele me perguntava eu não sabia bem o que responder e tudo bem e foi embora não passei para minha surpresa eu passei nessa primeira fase então foi marcada a segunda prova definitiva no sábado o banco o o Instituto Rio Branco me informou da realização da prova para carreira diplomática no mesmo sábado no Rio de Janeiro e coincidentemente uma das coincidências incríveis abriu o concurso para que eu já estava inscrito para o para ser inspetor do Banco do Estado do Paraná no mesmo sábado então eu fiquei num tremendo dilema o que eu vou fazer o que eu vou escolher eu tinha feito curso de direito já durante esses 10 anos e acabei optando pelo próprio banco então eu já estou aqui dentro eu vou arriscar isso perder as duas outras oportunidades e por sorte eu passei passei bem então a partir daí como inspetor do banco minha vida mudou de minha mãe mudou completamente porque daí passei a poder fazer economias e fazer plantos coisas que eu sempre desejava e tudo durante um tempo eu fui inspetor do banco e havia um senhor na diretoria aqui em Curitiba que era o doutor Paulo Schultz filho ele era o o criador da carteira rural do Banestado da diretoria ele gostava dos meus relatórios de inspeção me convidou para vir assessorá-lo então eu vim porque era mais um salto na minha carreira e a diretoria nesse tempo funcionava perto da parte da Praça Carlos Gomes aqui em Curitiba era bem no centro da cidade e estavam começando a construir um complexo gigantesco para diretoria e direção geral em Santa Cândida para o Banco do Estado do Paraná pouco tempo depois um diretor durante o governo Jair Cade era o doutor Ivo Meirelles de Almeida ele que também gostava do que eu escrevia ele me disse e me convidou para assessorá-lo então ele disse olha solto aqui é uma assessoria pessoal porque eu sou convidado do governo quando acabar esse governo virá outro diretor claro eu sabia e daí você vai voltar para o seu cargo anterior ou outro similar isso não tem problema eu acompanho o doutor Ivo e assim foi até o fim do governo quando mudou o governo que veio outro grande diretor o seu Lourival Geber ele me convidou para prosseguir e eu continuei na verdade assim foi até o fim da minha carreira chegando o diretor e eu ficando e esse diretor ele teve uma uma ideia eu não sei bem se foi dele ou se foi de Paulo Schultz mas os dois os dois para evitarmos as invasões da diretoria pelos políticos que queriam créditos subsidiados para seus amigos então o que fazer para evitar isso nós não podíamos a ideia foi do do de um desses que era a seguinte eles se chamaram pediram ao Banco Central que durante aquele período todo houvesse um inspetor permanentemente no Banco do Estado inspecionando todas as diretorias então e o senhor Lourival me dizia solto e não estou aqui para receber políticos então eu tinha que descascar o abacaxi mas era facílimo porque quando chegava o deputado foram poucas vezes mas quando chegou ele sentou na minha frente e olha eu gostaria de um crédito papapá olha deputado fulano infelizmente nós não podemos atendê-lo porque pelo seguinte veio ver uma coisa e mostrava para ele o inspetor na área aberta trabalhando estamos sob a inspeção do Banco Central se souber isso aqui pode dar um problema terrível não, não nesse caso não então felizmente passamos em columnes nesse governo e nos seguintes também em todos os outros chegou então o fim da ditadura o fim do regime militar e foram eleitos pela primeira vez governadores eu fui votar pela primeira vez presidente da república governador e em Paraná no Paraná no Brasil foi Collor e no Paraná foi José Richa que é o pai daquele que agora aí está no governo e os meus colegas mais velhos que tinham tempo de aposentadoria eles falaram eu não vou ficar porque vai ser uma coisa muito dura muito cansativa olha vários se aposentaram então ficamos nós que éramos os mais jovens e então no dia de chegar o primeiro diretor eu vou contar esse detalhe porque é interessante que a partir daí é que a minha vida muda completamente chegou o primeiro diretor veio o diretor eu estava falando esperando o diretor chegar se eu sabia o nome dele doutor Otacílio Ribeiro da Silva eu estava conversando com a secretária e era um espaço muito grande aberto eu vi um senhor que vinha na minha direção segurando uma pasta preta ele vinha tão sério que parece que na minha fantasia eu vi sair fumacinha da cabeça do diretor futuro diretor ele disse senhor doutor Otacílio se sou eu se sou seu assessor por favor venha eu vou conduzi-lo ao seu gabinete levei e em rápidas palavras dois ou três minutos eu disse o que era a diretoria e já veio o chefe de divisão e já ficou explicando mas ele falou assim no começo ele me chamava de doutor solto e senhor isso durante as primeiras semanas acho que durante uns dez dias depois claro acabou disse assim doutor solto senhor convoque todos os chefes de departamento todo o pessoal todas as chefias para uma reunião dentro de dez minutos sem atraso eu fui a secretária que convoque todo mundo em sete minutos e venho correndo então vieram todos a mesa da diretoria era enorme ela parecia a mesa do governador então o doutor Otacílio se sentou lá na cabeceira eu me sentei ao lado dele porque eu ia lavrar a ata e doutor Otacílio começou a falar e começou a bater toda a mesa naquele tempo todo mundo fumava todos nós eu também fumava todos fumávamos e de repente começou a bater com mais força e todos os cinzeiros trepidavam foi uma coisa incrível então o que nós vamos ter que enfrentar mas a coisa foi mudando porque esse foi apenas o primeiro contato e depois de anos de governos indicados eleitos indiretamente como se dizia ele achou que fosse ou certamente os diretores todos pensaram que fossem chegar num ninho de cobras mas a verdade é que por exemplo no primeiro dia ele me chamou solto eu quero escrever um um ofício para tal lugar e me disse assim olha só que eu sou muito exigente com a língua portuguesa então doutor Otacílio nós vamos nos dar bem porque eu também sou exigente com o idioma pátrio ele me olhou assim eu fui escrever ok foi tudo bem lá ainda naquela semana ele me chamou solto faz favor um momentinho eu fui até lá ele me disse assim aqui está escrita uma palavra errada disse qual é a palavra aqui está e eu nunca me esqueci porque a palavra era segmento segmento da sociedade era outra coisa mas a palavra era essa eu li mas está certo doutor Otacílio ele disse não faltou o eu falei segmento ele disse não doutor Otacílio segmento é aquilo que vai seguir ao passo que segmento é um pedaço é uma parte é mesmo do senhor tem um dicionário ele disse tenho trouxe ele viu tem razão eu não sabia mas ele apesar disso ele era um homem muito culto um homem de extrema sensibilidade e eu então percebi que atrás daquela fera existia esse homem de sensibilidade e que daí eu poderia comecei a ter ideias para pôrmos em prática de darmos um grande impulso a tudo que diga respeito a cultura no Paraná através do Banco do Estado primeiro eu não vou entrar nos detalhes da criação do Banco do Estado porque nós já estamos indo muito longe mas isso também pode ser encontrado na internet facilmente Salão Banestado de Artistas Inéditos era um salão que envolvia apenas funcionários do Banco do Estado e clientes do Banco do Estado convidei uma comissão até escrevi o nome para não esquecer o primeiro Salão Banestado a comissão julgadora que eu pedi para julgar o salão era o nome dos mais conceituados que existiam dentre tantos afinal Mazé Mendes Alberto Massuda e Jair Mendes a primeira premiação o primeiro prêmio do salão os três primeiros prêmios do Salão Banestado foram para Heloísa Maria Machado Moreira Rubens Faria Gonçalves e Dorotilde Souza Souza Rocha em todas as comissões nos anos seguintes foram foram pessoas bem também isso pode ser encontrado facilmente eu sempre dizia o seguinte eu não aqui estão as obras todas para serem julgadas mas eu não eu não dizia um pio a respeito não dizia que eu gosto dessa ou daquela para não parecer que estivesse querendo dar alguma sugestão não um dos componentes da comissão jogadora no terceiro Salão Banestado que era o Enio Marques Ferreira ele falou assim solto existe alguma orientação da diretoria do banco não não a comissão jogadora é soberana ela vai resolver vai fazer entrar quem acha que merece eliminar quem acha que não não tem talento suficiente vai premiar quem quiser são três prêmios e as menções especiais que quiser graças a isso o Salão Banestado ganhou foi ganhando notoriedade de ano para ano chegou um ponto em que ele passou a substituir o Salão dos Novos da Secretaria do Estado da Cultura quando aquele salão entrou em recesso o salão cresceu em tanto conceito e à medida que crescia a diretoria se espantava ao ver o retorno em termos de marketing que ocorria com com o Salão Banestado era uma coisa enorme e graças a isso nós fomos ampliando vamos ampliar o programa de cultura e comecei a montar o programa de cultura com proteção a as artes primeiro as artes plásticas porque já começar pelos Salões Banestado mas foi inaugurada a Galeria de Arte Banestado no ano eu não me lembro mas foi um diretor que se chamava Cristóvano Soares Cavalcante a ideia foi dele da galeria as pessoas pensam até que a ideia era minha mas não mas quando eu entrei ainda estava em construção essa galeria que foi na Marechal Deodoro Marechal Deodoro 333 se não me engano o número ali então passou a ser isso veio a se transformar também no centro cultural Banestado porque passamos então a apoiar a literatura fazíamos todo mês tinha lançamento de um livro de um autor Paranaense e o meu trabalho era gigantesco porque eu recebia mais ou menos 3 digo uns 6 ou 7 pretendentes e eu sabia leitura dinâmica fazia leitura dinâmica todos e via aquele que era melhor segundo o meu julgamento e aquele livro era editado sem despesas para o autor e sem despesas para o banco porque eles usavam das leis de incentivo à cultura então tudo o que foi saindo surgindo do programa de cultura não afetava recursos do banco demos apoio daí à música através de coral ao teatro por exemplo Constantino Viaro tinha um programa tinha um projeto chamado-se Projeto Barracão para construir barracões mas que fossem teatros só que ele não tinha recursos e foi nos pedir recursos então a minha proposição foi a seguinte que fosse com recursos dos incentivos para a cultura mas que se chamasse Teatros do Banestado chegaram a construir três teatros do Banestado dos quais para a minha surpresa hoje ainda existe um em funcionamento até o cinema tudo tudo o que foi possível abrangeu tudo e o retorno disso está expresso no que no que no que disse do que registrou a imprensa do que registraram os jornais e as revistas sobre esse extraordinário sucesso que fez o programa de cultura eu chegar a um ponto bom nesse meio tempo sabe também me chamavam e eu trabalhava no Banestado das nove era para ser das nove às seis lá em Santa Cândida almoçava lá mesmo mas às vezes eu ia até às oito então depois disso é que eu tratava dos outros assuntos à noite em casa ou sábados e domingos por exemplo eu fui então diretor de algumas entidades como por exemplo Instituto Santiler da Defesa dos Sítios Históricos que passou a integrar o meu programa de cultura do Banestado nós o acolhemos fui conselheiro do Sistema Paranaense de Museus e são vários fui conselheiro do do Museu de Arte do Paraná que já foi extinto agora não existe mais fui diretor da Sociedade de Amigos dos Museus Museu de Arte Contemporânea Museu Paranaense e Museu da Imagem e do Som e outras coisas mais sabe só que eu estava ficando cansado com tantas atribulações e atribuições e ainda fui convidado para fazer o programa de de radios isso porque eu tinha uma coluna já no jornal a convite de Haroldo Murat no jornal da Indústria e Comércio primeiro de meia página depois de página inteira e isso tudo era coisa de fim de semana e trabalho noturno eu achei que era uma loucura aliás o convite na verdade que partiu de Heron da Luz Trindade e do Sali Volokita com apoio do doutor René Dotti era para o programa de televisão só que eu disse eu não tenho experiência de televisão então começa como treino com o programa de rádio então era o nome da coluna que era expressão e arte que já saía em três jornais numa revista era a revista Charme então fui para o rádio e comecei eu fazia entrevistas com artistas plásticos falava sobre acontecimentos era uma espécie de animador cultural só que chegou a um ponto em que eu estava tão exausto que eu disse não cheio num programa de rádio não posso mas de televisão eu gostaria muito mas também não é possível quando terminou o governo 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 Otacílio foi convidado para permanecer no banco coisa rara quando mudava tanto assim de governo só que daí ele foi para a diretoria da Banestado Imobiliário é digo Banestado Reflorestadora e eu fui junto como assessor pessoal mas eu já era já desde muitos anos antes assessor para assuntos de cultura do Banestado e depois eu passei à presidência do Banestado fizemos durante esse tempo também um ótimo trabalho o doutor Otacílio caiu no fim do primeiro ano do e vários diretores e presidente e tudo eu fui chamado para a vice-presidência do banco pelo senhor doutor Edson Edson Faust e fiquei com o meu gabinete então na Marechal Deodoro que era o próprio gabinete do presidente mas é que como ele não usava lá ele era presidente da Banestado do Crianço Imobiliário ele era também vice-presidente do Banco do Estado ele ficava em Santa Cândida e eu ficava no centro da cidade fizemos um trabalho muito bom também caiu o doutor Edson Faust e no fim desse primeiro ano tão agitado assumiu a presidência do Banco do Estado o doutor Almeida Carlos Antônio de Almeida Ferreira que com o René Dotti ele fez uma uma parceria de apoio à cultura que foi uma verdadeira explosão foi a época de ouro da cultura do Paraná e eu por sorte por acaso eu estava lá e estava ajudando a prosseguir esses programas todos eu acho que é mais ou menos essa a história para não me alongar demais minhas colunas prosseguiram durante alguns anos até que no ano de 97 faleceu minha mãe e eu passei parei um pouco de escrever mas depois eu continuei muito muito são cerca de 3 mil textos assuntos publicados na imprensa durante esse tempo grande, grande, grande parte está na internet é só saber procurar que se encontra e enfim agora no momento eu me aposentei no ano de 91 faz muito tempo já faz um quarto de século e infelizmente nos últimos no ano de 2000 portanto nove anos depois da minha aposentadoria o banco quebrou e todos conhecem essa história de sobejo que infelizmente a CPI infelizmente como diziam naquilo que dizia ainda foi tornada pizza mas nas minhas nos meus blogs eu tenho a CPI do Banco de Estado completa que gostaria que fosse ressuscitada porque mereceria muita gente teria que estar na cadeia dos ladrões que quebraram o banco e agora no momento eu passo me ocupo com o assunto de cultura através da Academia de Letras José de Alencar que é presidida por Anitta Zipim e eu faço parte da diretoria e estamos lá procurando fazer alguma coisa útil pela comunidade mas enfim eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade de ter feito este depoimento principalmente ao querido Luiz Renato Ribas Romulo grato a todos e eu me sinto muito muito honrado por deixar este depoimento obrigado obrigado